Meu Deus, eu quero minha mãe! Você quer sua mãe, é? Então desce do busão. Olá, tudo bem? E aí, motor? E aí, beleza? Tudo jóia? Olá, preciso de um bilhete curta distância. Bilhete na mão, muito obrigado. Olá, preciso de um bilhete curta distância. É possível? Possível, aí ó, bilhete na mão e tamo junto. É isso aí, família. Tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Venho convidá-los a estar conhecendo o canal do Qualificadas Underline 30M. Pra você que curte ônibus ou caminhões, esta é a hora. O link do canal dele está aqui na descrição do vídeo. Então passe lá e tamo junto. Fala aí, galera. Beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo com o Carmatrix. Bom, galera, estamos iniciando aqui mais um vídeo de motorista aqui no jogo OMS2. Tranquilo? Se caso você estiver gostando de vídeo de motorista, eu conto muito com o apoio de vocês em deixar aquele joinha maroto pra estar fortalecendo nossos vídeos. E se caso você não for inscrito ainda no nosso canal, eu faço o convite pra você poder estar se inscrevendo. É só clicar no botão se inscrever e ativar o sininho de notificação pra você não estar perdendo mais nenhum vídeo aqui do canal. Beleza? Bom, galera, eu sei que vocês vão falar, pô, Matrix, você tá sumidão. Mas, galera, tá meio corrido pra mim, cara, esses últimos dias. Vocês sabem que Natal é correria, galera. Ainda mais que eu trabalho em mercado, cara. Então, mercado é muita correria. Eu chego em casa já atrasado, cansado, aliás. Acabo saindo um pouquinho tarde do serviço. Então, quando eu chego em casa, eu não consigo estar gravando. E sem contar também, galera, que eu tenho que estar fazendo as minhas coisas aqui em casa, né? Tenho que estar correndo atrás dos Paranauê, né? Vamos dizer assim. Então, tá bem complicado mesmo de eu estar trazendo vídeo pra vocês. Eu também não quero trazer vídeo de qualquer jeito pra vocês, galera. Em chegar aqui, tá baita cansado, não falar em nada no vídeo. Então, isso aí acaba atrapalhando os vídeos do canal. E eu ia fazer até um vídeo explicando pra vocês mais um pouquinho por que eu tô sumido e tal. Por que eu não tô gravando os vídeos. Entendeu, galera? Mas eu vou estar fazendo esse vídeo aí explicando um pouco mais pra vocês. Espero que vocês entendam o porquê a falta de vídeos aqui do canal. Beleza? Então, Feliz Natal aí pra todos os meus amigos aí. E com o Ano Novo, traga muitas felicidades e realizações para todos nós. E boa festa pra todos vocês. Eu sei que já não temos mais idade, né? Em acreditar em Papai Noel. Mas em honra da nossa infância, eu vou lhe pedir um presente. Ter vocês sempre aqui junto com nós. Aqui no nosso canal Matrix. E vamos embora pra 110k. Falta pouco ainda pra gente poder estar chegando. Eu conto muito com o apoio de vocês. E deixar aquele likezinho no nosso vídeo. Fechou? Galera, hoje a linha que o Ano Novo vai estar trabalhando vai ser na linha 575C, código 10. Vamos estar saindo aqui do terminal Vila Formosa. Com destino a Vila Matias. Horário previsto pra gente poder estar saindo às 3h15. Agora são 2h59min de sábado. Beleza, galera? Hoje é sábado. Amanhã já é véspera de Natal. Então, vamos lá. Fazer aqui a última viagem do dia. Vamos estar ligando aqui nosso ônibus. E estamos aqui com esse Volvo. Beleza? Segunda vez que eu estou gravando com o Volvo aqui, galera. Do nosso amigo aqui, o RKC. Link pra download e vou estar deixando aqui na descrição do vídeo. Galera, olha só a temperatura, cara. 32 graus. É muito quente. Vamos estar aqui ligando o ar-condicionado. Não é nem ar-condicionado. É uma ventoinha que tem aqui dentro do ônibus. Que deixa o ônibus ficar um pouquinho mais... Como é que fala assim? Um pouquinho mais gostoso, né, cara? Porque de ar mesmo gelado não tem nada. Vamos estar ligando aqui a luz aqui. Que está meio escuro. Essa outra opção aqui também deixa a luz um pouquinho mais forte. Mas não tem necessidade. Vamos estar puxando até o ponto lá pra gente poder estar embarcando os passageiros. Vamos que vamos, hein? Boa viagem pra todos nós aí. Tamo junto, hein? A previsão é de mais ou menos de 25 minutos a 30, né, galera? Essa linha aqui. A gente vai estar usando aqui a função cobrador. Então pode ser que a gente fique um pouquinho meio atrasado. Como nas últimas viagens que a gente fizemos, né? O fiscal falou que era o último ponto, cara. É a primeira vez que eu estou gravando essa linha aqui. Vamos ver qual que é o ponto aqui nosso. Deve ser o último aqui, galera. Assim, quando nós começarmos o nosso trajeto, eu ligo aí, então, a webcam pra nós. Pra vocês, né? Aliás, pra vocês poderem estar vendo. Vamos ver se é nesse ponto aqui, galera. Porque eu não sei se é nesse ponto aqui. Vamos ver. Vamos puxar o zoom. 575C é aqui mesmo, ó. É nesse ponto aqui, então. Vamos puxar nosso ônibus. Vamos estar adiantando aqui o relógio, então, galera. Pra gente poder estar saindo já. Vamos colocar aqui 3h15, então. Que é o horário previsto pra gente poder estar saindo. Vamos colocar aqui o destino Vila Matias. Vamos ver se o busão aqui já vai estar mudando o letreiro. Tá? Não tem ninguém, galera, no ponto de ônibus. Com certeza a gente começa a pegar os passageiros lá fora, né? Vamos ver se mudou aqui. Vila Matias. Vamos ver se a gente passa pra algum lugar. Vila Matias. 575C. Beleza. É isso mesmo. Vamos lá, então. Tá fechando aqui a porta. Vamos que vamos, hein? Vamos estar ligando aqui o volante. Almondega aí, galera. Vai-se embora, fi. Entra aqui. É a linha 374842, né? 3748, parece. Olha ali, galera. 34 graus tá marcando ali, hein? Cê é louco, tio. Tá muito quente, galera. tchau. 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 Tchau, tchau. E aí, vai-se embora ou não? Acho que não vai não, né, galera? Os pontos de ônibus até que tá vazio, hein, cara? A cidade tá bem vazia mesmo. Bom, a gente teve a saída para o litoral, né? Bastante gente acabou viajando. Vamos ver se vai alguém aqui. Não vai ninguém, vamos embora. Valeu, tio. Tamo junto. Galera, eu gosto demais dos ônibus da Volvo, cara. Eu acho muito top tanto o barulho deles. Eu acho muito bacana. São três horas e dezoito minutos? Vou tá passando aqui com esse semáforo aí, cara. Tá meio doido, tá? Tá vermelho ali, vermelho nosso. Não dá pra confiar, não. É, galera. É a primeira passageira que a gente vai tá pegando, hein. Depois de um bom tempo, hein. Eu acho que a gente vai tá pegando, hein. Galera, se alguém souber me explicar aí, cara. É... O meu jogo, eu não sei, cara. Tá meio doido demais. São três horas e dezenove minutos. E olha só, galera. A escuridão que tá no meu jogo. Parece que tá à noite, cara. Tá muito estranho esse negócio do meu jogo aqui. O único horário pra gente poder tá jogando assim, que fica um sol, é dez horas da manhã. Passou de sair, já fica à noite o meu jogo. Eu já tentei olhar aqui no clima aqui, mas... Tá... Sei lá, cara. Eu não tô entendendo nada aqui no meu jogo, meu. Aqui eu acho que a gente pega corredor, né, galera. É corredor, será, cara? Agora lascou, hein. Eu acho que não deve ser corredor, não. Vamos por aqui, ó. Não sei se a gente pega corredor, ó. Você tá vendo o passageiro é que a gente não pega corredor, não. Precisa de um bilhete por sua distância, por favor. Pra já. Prontinho. Galera, mas tanto aqui no jogo e tanto na vida real, tá quente demais, né, cara? Cê é louco. É isso aí. Quatro pessoas embarcadas, né? Três horas e vinte minutos. Esse horário era pra ter bastante gente no ponto de ônibus, né? Mas olha só. Tá bem tranquilo, cara. Tá meio em clima de festa, né, galera. Os busões tá bem vazios, cara. Terminar o Belém. Salve, salve. Salve, salve. É isso aí, galera. Já chegamos aqui no ponto final de Vila Matias. Linha 575C. É bem rapidinho mesmo essa linha aqui. Vamos tá desembarcando os passageiros. Chegamos aqui um pouquinho cedo demais, né, galera? Mas é isso aí. A gente vai tá terminando de desembarcar os passageiros aqui. Vamos tá fazendo a volta dali, então. Vamos ver qual horário que a gente vai tá pra sair aqui, galera. Que a gente tem que fazer um intervalo, né? Que senão não vai, né? Vamos ver. Olha só, galera. A falta de 17 minutos, então, pra gente poder tá indo pra Vila Matias. A gente vai esperar os 17 minutos. Então, a gente já volta, beleza? Então, é isso aí, galera. Estamos de volta. Já estamos aqui no horário pra gente poder tá saindo. Vamos tá trocando aqui o nosso letreiro, então. Vila Matias. Vamos colocar aqui terminal Vila Formosa. Vamos tá ligando aqui nosso ônibus. E vamos tá embarcando os passageiros, então, pra gente poder tá saindo já aqui. Olá, tudo bem? Olá. Olá. Você deu um bilhete aí, o que que é? Vou pegar aqui. Prontinho. Prontinho. Prontinho de nada. É agora, meu amigo. Calma aí. Tá nas mãos. Prontinho. Muito obrigado. Tudo bem. Ó o cara fantasma aí, ó, entrando, galera. Ah, fantasma. Opa. Aí tá o seu bilhete diário. Olá, tudo bem? Vamos ver quanto tempo falta pra gente poder tá saindo. Faltando aqui um minuto, então, pra gente poder tá saindo. Vamos esperar mais um minutinho, hein, galera. Pra gente poder tá saindo, né, no horário. Pra gente não sair tão adiantado. Temperatura de 26 graus nesse exato momento. Vamos colocar aqui dois minutos. Beleza. Beleza. Vamos tá saindo aqui, então, galera. Vamos que vamos, hein. Deixa eu terminar o... Vila Formosa. Estamos saindo com 14 pessoas. Prontinho. Prontinho. Muito obrigado Oi, tudo bem? Tudo bem Nossa, o cofre tá cheio, hein, galera Eu esqueci, galera Que o nosso semáforo é esse outro ali, ó Tá com a setinha a ver, gente Cara, tá meio doido Mas eu acho que era pra gente poder ter parado naquele ponto ali, né Mas já que não tinha no lado direito aqui Eu não entendi muito Vamos embora Meu Deus Nossa, mas essa gritaria também Pra que tudo isso, galera Cê é louco, tio Vamos desligar aqui um pouquinho o vento aqui do ônibus Caraca, não desligou o tempo, galera Olha só, subiu pra 29, cara 29 é temperatura, cê é louco Vamos ligar isso aqui de novo Então ela vai ferver aqui Galera, eu não sei não Mas a gente vai ter que passar naquele ponto de ônibus ali, ó Ou do corredor Eu não entendi muito essa linha, cara Em questão de ponto Olá, tudo bem? Olá, bro Olá, bro Tudo bem? Senhorinha, rapaz Olá, bro Haha, moleque Adam, eu não sei o que Não sei o que Não sei o que Eu vou me de outra Vamos lá Vamos lá Contra a próxima Eu vou me de outra Vamos lá Vamos ver A gente tá praticamente no tempo Vamos passar aqui pelo semáforo Aqui galera Devagarzinho aqui Já que não vem ninguém Tá tudo calmo mesmo Ó Uma viatura hein moleque Isso é louco Olha que a gente tá fazendo aqui Vamos ver Muito bonito né galera Esse ônibus aqui da Volvo Cara Muito top mesmo É aqui que o semáforo tá doido Vamos ver É aqui que o semáforo tá doido galera Então vamos tá passando aqui Que não dá pra confiar nesse semáforo Cruzando aqui a avenida Olha os pessoas xingando ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tudo bem? Meu Deus Meu Deus Eu vou convidá-los Você pode estar se inscrever É só clicar no botão Se inscrever E ativar no botão E ativar no botão É correria É correria galera Ainda mais que eu trabalho Em mercado Cara Então O mercado É muita correria Eu chego em casa já atrasado Meu Deus Eu quero minha mãe Você quer sua mãe Então desce do busão Então desce do busão Olá tudo bem? Olá tudo bem? E aí motor? E aí beleza? Tudo jóia? Olá Eu preciso de um bilhete curta distância Olá Eu preciso de um bilhete curta distância Eu preciso de um bilhete curta distância É possível Possível Aí ó Bilhete Na mão E tamo junto É isso aí família Tudo bem com vocês? Bom Espero que sim Venho convidá-los a estar conhecendo o canal do Qualificadas Underline 30M Pra você que curte ônibus ou caminhões Esta é a hora O link do canal dele está aqui na descrição do vídeo Então passe lá E tamo junto Fala aí galera Beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui com a Matrix Bom galera Estamos iniciando aqui mais um vídeo de motorista Aqui no jogo OMS 2 Tranquilo? Se caso você estiver gostando de vídeo de motorista Eu conto muito com o apoio de vocês Em deixar aquele joinha maroto Pra estar fortalecendo nossos vídeos E se caso você não for inscrito ainda no nosso canal Eu faço o convite pra você poder estar se inscrevendo É só clicar no botão se inscrever E ativar o sininho de notificação Pra você não estar perdendo mais nenhum vídeo aqui do canal Beleza? Bom galera Eu sei que vocês vão falar Pô Matrix você está sumidão Mas galera Está meio corrido pra mim Cara Esses últimos dias Vocês sabem que Natal é correria galera Ainda mais que eu trabalho em mercado Cara Então mercado é muita correria Eu chego em casa já atrasado Cansado aliás Acabo saindo um pouquinho tarde do serviço Então quando eu chego em casa Eu não consigo estar gravando E sem contar também galera Que eu tenho que estar fazendo as minhas coisas aqui em casa Tem que estar correndo atrás dos paranauê né Vamos dizer assim Então está bem complicado mesmo de eu estar trazendo vídeo pra vocês Eu também não quero trazer vídeo de qualquer jeito pra vocês galera Em chegar aqui Está baita cansado Não falar em nada no vídeo Então isso aí acaba atrapalhando os vídeos do canal E eu ia fazer até um vídeo explicando pra vocês Mais um pouquinho porque que estou sumido Porque que eu não estou gravando os vídeos Entendeu galera? Mas eu vou estar fazendo esse vídeo aí Explicando um pouco mais pra vocês Espero que vocês entendam O porquê a falta de vídeos aqui do canal Beleza? Então Feliz Natal aí pra todos meus amigos aí E com o Ano Novo Traga muitas felicidades e realizações para todos nós E boa festa pra todos vocês Eu sei que já não temos mais idade né Em acreditar em Papai Noel Mas em honra da nossa infância Eu vou lhe pedir um presente Ter vocês sempre aqui junto com nós Aqui no nosso canal Matrix E vamos embora pra 110k Falta pouco ainda pra gente poder estar chegando Eu conto muito com o apoio de vocês E deixar aquele likezinho no nosso vídeo Fechou? Galera, hoje a linha que ele vai estar trabalhando Vai ser na linha 575C Código 10 Vamos estar saindo aqui do terminal Vila Formosa Com destino a Vila Matias Horário previsto pra gente poder estar saindo Às 3h15 Agora são 2h59min De sábado Beleza galera? Hoje é sábado, amanhã já é véspera de Natal Então vamos lá Fazer aqui a última viagem do dia Vamos estar ligando aqui nosso ônibus Estamos aqui com esse Volvo Beleza? Segunda vez que eu estou gravando com o Volvo Aqui galera É do nosso amigo aqui RKC Obrigado Obrigado